Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos terminar o nosso projeto aqui de visor de calculadora. Não é um projeto particularmente útil, mas é útil para a gente entender como é que a gente encapsula o código quando a gente está criando custom elements. É bem interessante, eu estou me divertindo fazendo. Vamos lá, deixamos desse jeito aqui. Agora a gente tinha criado um componente aqui, que é o dígito, e agora a gente quer criar um display, que é um componente que tem vários dígitos, que você pode setar valor para ele. Beleza? Então aqui está o meu componente, 7segDigit, e eu vou criar um novo arquivo chamado 7segDisplay. E aí Tem uma classe 7segDisplay, que estende HTMLELEMENT. Tem um construtor que vai chamar super e vai fazer o seguinte. Os dígitos padrão vão ser 4. Sei lá, né? Algum padrão. É... É... O valor padrão vai ser 0. Podia usar aquele mesmo esquema de valores default que a gente usou no outro, né? E aí Dígitos padrão é 4. E o gap padrão vai ser 10 pixels. Dígitos padrão, né? Dígitos padrão, né? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto